E hoje a resenha completinha desse bonitão aqui, o novo super lançamento da Avon aí para o Natal, Exclusive Quest. Será que valeu a pena a tanta espera, né? Porque, ó, faz tempo que vamos mexer nessa linha aqui, né? Bom, gente, vamos lá. Vou falar tudinho sobre ele, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Deixa aí nos comentários se você já conheceu o novo Exclusive Quest. Ó, gente, o frasco dele, muito bonito, tá? Tá bem elegante, simples, mas bem elegante. E o que eu posso dizer? Avon arrasou aqui, arrasou, arrasou, tá, gente? Que perfume! Se você gosta de nota de café, olha, isso aqui, ó, se a Avon fosse fresca igual o Boticário ali, isso aqui não chamaria Exclusive Quest, não. Isso aqui se chamaria Coffee Exclusive, é isso. A caixinha dele, gente, ó, simplesinha. Aqui não fala a classificação dele, só que é uma delcolônia, né, de 75ml, mas outras ficaria como amadeirado especiado. As notas dele, no topo, tem gengibre, bergamota, pimenta rosa, no corpo tem óleo de café, cardamomo e noz moscada e no fundo, cedro, ladano e vetiver. Bom, o que você vai sentir nesse perfume? Primeiramente, se você não gosta de café, corre! Corre, porque esse perfume aqui tem muito café, tá, gente? Ele entrega todo café que a linha Coffee do Boticário não entrega. Gente, se você gosta de perfumes com nota de café, perfume amadeirado, aquele perfume bem cheguei, chegando mesmo, olha, se joga nesse aqui que você vai gostar muito. Essa simplicidade do começo dele passa assim, ó, passou, sumiu, foi. Você sente o lado cítrico, mas é muito rápido, tipo, se passou e já era, tá, gente? Você sente o lado especiado da saída dele, tem uma saída especiada e a nota de café já vem, dá na sua cara, vamos dizer assim, já vem com tudo ali, na saída você já sente nota de café, tá? E aquele café, aquele café, eu diria, sabe, quando você vai num lugar que mói café, sabe? É isso, pega o café, café mesmo e notas amadeiradas, junta tudo, você tem esse perfume aqui. Gente, é fantástico! É delicioso! Eu sou doido de café, eu achei delicioso, tá, gente? Gente, eu sempre falo que falta uma linha de café, tanto na Natura, quanto no Navon agora, né? Falta uma linha de café para concorrer de frente com o cofre do Boticário. Bom, vamos lá! No corpo, você vai sentir esse café bem em evidência ainda, tá, gente? É muito gostoso, é aquele café puro, bem forte, tá? E você já sente o lado especiado junto com esse café, dando uma cremosidade nele, cada noz moscada que tem aqui e o cardamome que vem aqui ser ele. Então, fica esse especiado quente amadeirado com um café bem vidente no corpo dele. E, no fundo, ele tem uma base amadeirada aí, aromática, eu diria. Aliás, ele é aromático desde o começo até o final, tá? Com nota de café presente desde o começo até o final, só que no final ele tem um amadeirado mais seco, mais terroso, eu diria sim. E é isso, tá, gente? Se você gosta de perfumes amadeirados, é bem masculino, não é compartilhável. É aquele perfume para você sair, marcar a presença à noite. O perfume noturno não é diurno, não é assinatura para usar qualquer dia, qualquer hora, não, tá? Não é super versátil. É isso. Projeção, projeta mais ou menos uma hora aí, tranquilamente, tá? Quem chegar perto de você vai sentir muita evidência. E a fixação dele, depois de sete, oito horas, está bem rentinho a pele. Então, sinceramente, a Avon arrasou aqui. Mais um lançamento, demorou para vir, mas foi o lançamento dessa linha, né? Antes dele teve aquele Avon bar exclusivo, né? É, e esse daí, que é outro perfumão também. Então, é isso. Esse é o Exclusive Quest. Se você gosta de café, café e perfumes amadeirados com nota de café, se joga nesse aqui, porque esse aqui entrega tudo e não deixa a desejar em nada, certo? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam desse bonitão aqui. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no próximo informação. É Silcio Santos, André Inoficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.